Olá pessoal, boa noite. Vocês podem achar que é besteira essas coisas. Eu gosto de postar algumas coisas que ajudam bastante, mas também eu gosto de postar essas coisas. Eu acho muito bonito a natureza, a maneira como eles agem, a maneira como eles se comportam, a maneira como eles se tratam. Eu fico só observando. Eu fico muito contente de morar nesse lugar e poder ver essas coisas, poder admirar. Todos os dias, sempre tem alguma coisa bonita para a gente ver. E não sei se todo mundo acha, mas eu acho isso aqui muito lindo. Olha só, ah, se todas as mães cuidassem dos filhos dessa maneira, né? Olha que coisa mais linda. Essa daqui é tão mansinha, ela deixa a gente colocar a mão nela, brincar, ó. Olha lá, deu uma brincadinha só de brincadeira, só para dizer que está defendendo, olha. Olha o bonitinho aqui, olha lá, está escondidinho lá embaixo já. Até mais. Boa noite.